Desculpa, outra vez. Somos dois caminhos para lé. Vamos pela vida, lado a lado, Doidos que nós somos, loucos que não somos. Não sei qual é de nós a mais desgraçada. Lá, o alô, é o amor, mas tão longe. Como é grande a distância entre nós. O que foi que se passou entre nós dois? Que nos separou por? O que foi que meus ideais morreram assim? Dentro de mim. Oh, um proombo. Tanta vez, mas tão longe. Indiferença entre nós vem. Não custa aqui que tanto amor e tão profundo o amor Tem acabado e nós é sempre amor. Não custa aqui que tanto amor e tão longe. Lado a lado. Fomos no passado, um só destino. Somos um amor desencontrado, doidos que nós somos, loucos que nós fomos. Não custa aqui que tanto amor e tão profundo o amor. Alô, meu amor, mas tão longe Como é grande a distância entre nós O que foi que se passou entre nós os dois Que nos separou porque foi Que meus ideais morreram assim Dentro de mim Oh, um por um Tanta vez, mas tão longe Indiferença entre nós Quem dirá Gostar a querer Que tanto amor e tão profundo amor Tem acabado Sem amor Lado a lado O que foi que se passou entre nós os dois Que nos separou porque foi Que meus ideais morreram assim Dentro de mim Oh, um por um Tanta vez, mas tão longe Indiferença entre nós Quem diria Quem diria Que nos separou Que nos separou E nos separou Muito obrigada.